Mulequinha Mulequinha Ele tinha Mulequinha Mulequinha Mali, 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 ó Vai, molequinho Mali, 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 mali Tá chegando É molequinho mentirado Todo mundo pira logo Deixa o rebolado Deixa o maluqueiro aqui Só pra arrepentar pra nós Mali, 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 sol Tá chegando É molequinho mentirado Todo mundo pira logo Deixa o rebolado Deixa o maluqueiro aqui Só pra arrepentar pra nós Mali, 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 sol Vai, molequinho Vai, molequinho Vale, vale Vale, vale, vale Vai, molequinho Vai, molequinho Vale, vale Mali-mali-mali-mali Vai, moleque Mali-mali Mali-mali-mali Mali-mali Mali-mali Vai, moleque Chora-me-mali-mali Te juro que o Claudio